Oi, oi meus amores! E aí, tudo bom com vocês? Hoje mais uma vez eu estou aqui na loja Jaque Rambo, especialista em moda feminina, pessoal. Como vocês estão vendo aqui, a loja é grande e tem muita variedade. Olha isso, gente! Peças a partir de 15 reais. E vocês vão estar comprando diretamente da fonte, porque eles são fabricantes. Vou mostrar a nova coleção, mas antes de tudo, já se inscreve no canal, deixe seu like e deixe também aqui nos comentários me falando o que você achou do vídeo de hoje. Quero começar aqui, pessoal, com o nosso primeiro modelinho de cropped. E olha só o tanto que ele é lindo, todo trabalhado na renda, gente. No tecido suplex, bem diferenciado, com bojo, todo forradinho por dentro, outro modelinho aqui na manguinha de preguinha. Esse modelo aqui tá lindo demais. E vocês não vão acreditar, é no valor, gente! Ele custa somente 15 reais e aqui tem variedade de cores. Vou mostrar pra vocês tudo direitinho. Olha isso, a loja trabalha com as cores tendência do momento, uma mais linda do que a outra. E continuando, tenho aqui outro modelinho pra vocês. Olha só esse aqui, gente! Pode mostrar bem de pertinho também. Eles são fabricantes. Esse tá bem despojado, é um modelinho novo. Não mostrei aqui no vídeo anterior pra vocês. Vocês estão vendo agora em primeira mão. E ele também custa somente 15 reais. E no tecido suplex, tamanho único, que veste do 36 ao 40. Quero mostrar aqui a variedade de cor que ele oferece. E fora que tem muito mais pra vocês, tá? Tudo isso vocês vão ver através do catálogo. Gente, olha isso! Somente 15 reais. E a loja Jaque Ramô tem um diferencial muito grande, pessoal! Aqui eles dão a opção de você escolher a cor e estampa. Gente, esse diferencial é muito top! Eu gosto demais! E aqui eu tenho outro modelinho. Detalhe aqui na frente, na argola, que dá um charme, né? E olha só esse decote. Gente, também tem o bojo. Mostrando aqui atrás, pessoal, tudo muito bem feito, muito bem costurado. Esse também custa somente 15 reais. E aqui eu tenho o mesmo modelinho, só que no neon, pra mostrar que a loja tem variedade. Olha isso, pessoal! As cores tendência do momento, do jeitinho que vocês pedem. E eles também custam somente 15 reais. E o melhor de tudo é o pedido mínimo da loja, que é somente 10 peças, gente! Dá pra acreditar! E aqui a loja tá com uma grande novidade. Agora também cropped no tricô, gente! Olha isso! Lindo demais! Pode mostrar bem de pertinho. De altíssima qualidade também. No valor de 15 reais. Tamanho único. E olha só o detalhe aqui na frente. Pode focar. Perfeito mesmo. Que veste do 36 ao 40. E fora que o tricô estica bastante também. E eu tenho aqui, ó, variedade de cores pra vocês escolherem através do catálogo. E continuando aqui no tricô, pessoal, temos aqui um regatinha. Gente, pode mostrar bem de pertinho esse acabamento perfeito. E também custa 15 reais, pessoal. Vocês conseguem revender no mínimo por 30 reais. E dependendo da sua cidade, até mais. E esse modelinho também tem variedade de cores. Olha só! Uma cor mais linda do que a outra. Esse amarelo aqui tá perfeito demais. Continuando aqui com outro modelinho de cropped no valor de 15 reais. Modelinho, pessoal, com a golinha mais alta. Detalhe aqui na frente. Preguinha também. Todo forradinho por dentro. Pode mostrar com o bojo. O acabamento é impecável. E esse tecido aqui é o crepe de malha. E também variedade de cores, pessoal. O que eu estou mais gostando é que cada modelo tem variedade pra vocês escolherem através do catálogo. E a loja envia para todo o Brasil, tá? Por transportadora, correio e ônibus de excursão da preferência do cliente. É só entrar em contato com a loja. Aqui eu tenho esse outro modelinho. Gente, olha só que modelinho lindo também no crepe de malha. Cheio de babadinho aqui na frente. Bem diferenciado mesmo. E olha só essa costura, esse acabamento. Todo forradinho também. E as peças da loja já que ramou, pessoal, são peças que vendem o ano todo. A mulherada ama e pede bastante, tá? Então é ótimo pra revenda. Não perca essa oportunidade. E ele também tem em variedade de cores. E fora que tem muito mais, estou mostrando somente uma pequena parte da loja. E aqui eu tenho outro modelinho, pessoal. Também no cropped. Tamanho único. E olha só ele. Bem despojadinho. Lindo demais. Perfeito. Todo trabalhado na renda. Aqui atrás é no tecido suplex. Também tamanho único. Pode mostrar essa renda maravilhosa. Com bojo. Todo forradinho. Maravilhoso demais. E aqui eu tenho ele em outras cores. Olha só, gente. É um perfeito. Uma cor mais linda do que a outra. Mostra também essa cor aqui. Maravilhosa. Tenho certeza que vai ser um diferencial aí pra vocês. E lembrando que o pedido mínimo da loja é somente das peças. Então se você gostou de algum modelinho que eu estou mostrando, tira a print e envia imediatamente no WhatsApp aí da loja. E agora, pessoal, esse modelinho que não poderia faltar um cropped manguinha princesinha. Modelinho bico. Ainda não vi igual, tá? Vocês estão vendo em primeira mão, gente. Olha isso. Pra ser um diferencial aí pra vocês. Também com bojo. Detalhe aqui na frente. Na costura. No tecido bem galinho. E olha só aqui atrás essa qualidade com zíper. Que facilita bastante aí na hora da mulher vestir. E ele vai custar somente 20 reais. E ele também tem em variedade de cores. Olha só, pessoal. Essas cores maravilhosas. Cores quentes, né? Tendência do momento. E continuando aqui, no valor de 20 reais, vocês não vão acreditar. A loja tem vestido no tricô, gente. E olha só. 20 reais um vestido desse. Tamanho único. Que veste do 36 ao 40. Perfeito. Gostei demais. Tem um comprimento muito legal. Super combina com o tênis. Tenho certeza que vai sair demais. É você comprando e vendendo rápido e imediatamente. E pra mostrar que a loja tem variedade, nós temos aqui outras cores. Olha isso, pessoal. Um mais lindo do que o outro. Meus amores, que loja linda. Simplesmente maravilhosa. Estou simplesmente encantada. E pra mostrar que é super completa essa loja, aqui eles também trabalham com bores de luxo. E olha só esse modelinho todo trabalhado na renda. Pode filmar bem de pertinho. Essa renda é maravilhosa. De muita qualidade. Com o bojo no tecido suplex. Com o fecho que eu vou mostrar pra vocês bem direitinho já já. E olha só aqui atrás. E dá pra acreditar que um body desse custa somente 25 reais. Meus amores. É um precinho bom demais. E mostrando aqui pra vocês esse branquinho que não poderia faltar. Olha só que qualidade impecável. Lindo demais. Quero mostrar aqui o pretinho pra vocês também. Gente, olha só o destaque. Super combina com short, com calça. Fica perfeito demais. Mostrando aqui o fecho pra vocês bem de pertinho. Lembrando que eles são fabricantes, tá? E a forma de pagamento da loja. Depósito, transferência e boleto à vista. Lembrando o valor, somente 25 reais. E aqui eu tenho outro modelo, pessoal. E fora que tem muito mais. Mas olha só o luxo desse body. Perfeito demais. Uma golinha mais alta. Todo trabalhado na renda também. Com o bojo no suplex. Com o fecho, pessoal. Tamanho único. Que veste do 36 ao 40. E também tem em variedade de cores. Quero mostrar esse aqui que eu achei lindo demais. Super delicado. Olha só essa cor maravilhosa. E 25 reais. Nós temos aqui também no preto. Que não poderia faltar, né, gente? E agora, pra mostrar que a loja é mais completa ainda. Olha só com o que que eles trabalham, gente. Com shortinhos também. No bengaline. Todo trabalhado na pérola. Pode mostrar bem de pertinho, gente. Olha isso. Perfeito demais. Detalhe aqui pra você fazer um lacinho. Pode mostrar aqui atrás também. E o valor do short, carinho. Pessoal, somente 25 reais. Tamanhos P, M e G. E mostrando aqui pra vocês. Olha só outras cores também. Lembrando que aqui você tem a opção de escolher a estampa, a cor, o modelo. Do jeitinho que você quiser. A loja tem uma equipe especializada. Trabalhando a todo vapor. Esperando todos vocês. E aqui nós temos outro modelinho de short. Olha só. No crepe de malha. Esse aqui é bem despojado. Tendência no mercado. Tá saindo muito. E você não pode ficar de fora, tá? Mostra esse detalhe aqui, gente. Que é um charme na hora de vestir. Aqui atrás com o zíper. Tamanho único. Que veste do 36 ao 40. E também custando somente 25 reais. E agora eu vou pra uma peça que não poderia faltar aqui na loja Jaque Ramor. A famosa calça joga. E gente, olha isso. E esse é um modelinho novo que tá saindo agora. Quentinho aí pra vocês do canal. No tecido bem galinho. Nos tamanhos P, M e G. Botãozinho encapado. E olha só esse detalhe, tá gente? Mostrando aqui atrás pra vocês. Peça de altíssima qualidade. E somente 35 reais. A loja emite nota fiscal. Fornecedor super confiável. Você aí vai receber tudo certinho. Aí no conforto do seu lar. E aqui eu tenho essa outra opção. Mostrando pra vocês também. A variedade de cores. Olha só esse modelinho também. Com detalhe aqui na frente. Em amarração. Com bolso, gente. E fora que esse tecido aqui. Ele é muito bom. Estica um pouco. Veste super bem. Não fica transparente. Então compensa demais. Comprar no valor de 35 reais. E aqui é aquele pretinho. Que não poderia faltar, né? No look da mulherada. Todo mundo ama. Gente, perfeito demais. E aqui eu tenho essa outra cor maravilhosa. Porque aqui o que não falta é variedade, gente. E eu tenho certeza que se vocês comprarem. Vocês vão se apaixonar. Meus amores. Vou deixar pra vocês o contato. E o Instagram da loja. Pra vocês estarem seguindo. E acompanhando o trabalho deles. Que é sensacional. E pra você que vier até Goiânia. Não deixe de conhecer a loja. Vou deixar o endereço na descrição do vídeo. E esse aqui foi o vídeo de hoje. Beijinhos. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.